No Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Vamos abrir o bate-papo com boas notícias para o Estado do Ceará. Os deputados federais e senadores, o governador Elmano de Freitas e o ministro de Educação Camilo Santana se mobilizarem uma verdadeira frente nessa terça-feira em Brasília para garantir mais dinheiro do orçamento da União para o Estado do Ceará em 2025. Quem chega agora com as primeiras informações sobre a mobilização da bancada federal é o repórter Carlos Alberto. As principais lideranças políticas do Ceará tiveram uma intensa agenda de reuniões nessa terça-feira em Brasília para garantir o maior volume possível de recursos no orçamento da União de 2025 para os municípios e o Estado do Ceará. Foi uma verdadeira maratona cumprida pelo governador Elmano de Freitas, pelo ministro da Educação Camilo Santana e pelo prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão. A agenda ficou esticada com a reunião entre o governador Elmano, o prefeito eleito Evandro Leitão, deputados federais e senadores. O governador Elmano de Freitas fez apelos aos parlamentares para priorizar recursos das emendas de bancada para grandes obras, projetos e ações, como, por exemplo, a rede de hospitais regionais, a duplicação das BRs e mais verbas para a área de recursos hídricos. Agora, a bancada fará um balanço sobre o volume de recursos que o Ceará receberá em 2025 no orçamento da União. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto.